Você joga o Rengar, estás a trolar muito forte. Aí pá, Rengar, vá. Perdeu a graça, é isso? Vais fazer double outra vez? Vem, vem matá-los a todos. Estamos aí, meu, estamos aí. Sai pá. Eu acertei. Vá ver, anda cá, anda cá, anda cá. Linda. Vá ver, anda cá.